Música Bem-vindos a Psicologica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Envelhecimento e Alzheimer são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicólogo Gabriel Coutinho. Rio de Janeiro, nosso estado, é o que tem a maior concentração de idosos no país. A gente sabe que as mulheres vivem mais que os homens e na população de idosos isso fica muito mais evidente. Possa identificar as pessoas que têm maiores riscos de desenvolver a doença de Alzheimer. Memória episódica, tudo que você se lembra. E memória semântica, tudo que você sabe. Eu não posso fazer um marcador, ver os seus marcadores, porque eu não sei que tipo de tratamento fazer ainda. Mas em vida não é possível dar diagnóstico de doença de Alzheimer definitiva, só mesmo após a morte. O Gabriel Coutinho é psicólogo, especialista em neuropsicologia, mestre em saúde mental pelo IPUB, da UFRJ. Doutorando em ciências morfológicas, também pela UFRJ. E membro do Conselho Científico da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicologica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Dizer que o idoso tem memória ruim é quase que o mesmo que dizer que o idoso não consegue caminhar. . Dizer que o idoso tem que dar conhecimento de doença. Dizer que o doctor todo o Alexandre do Está vendo cá, pois você sabe e o que ele tin de novo tem que começar a tudo. Dizer que o tener um dos outros, cadernão for uma coisa espiritual também foi uma coisa